Oi, maunilhas! Então, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de uma festa de surpresa pra nossa amiga Amanda, né? Que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, com essas quatro malucas aqui. Seja um presente. Letiz, Gabriela Beatriz, Isabela e Duda. A Isabela também, vocês já viram. A Leleia. Ai, minha pique roxa. A grande, ó. Enfim, gente. Vocês estão vendo que esse vídeo vai ser uma goideira, vai ser super legal. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e ative o sininho das notificações. Vem com a gente! Bom, gente. É isso que eu falo alguma coisa. Se eu não esperei ouvir algum barulho, assim, e tal. É porque a gente não vai ficar aqui no Rio de Janeiro. Sempre tá calor e eu não vou passar calor e tá mais com as minhas aqui. Enfim, a gente colocou a minha cama pra cá. Vou procurar tudo embaixo da minha penteadeira e colocar a mesa pra frente. Porque aqui cima a gente vai colocar o ursinho que a gente até vai trazer, a mãe da Amanda. O buquê que a gente comprou. E alguns balões pra pra ela chegar lá, vai de cara e pá! E aqui vai dar um pouco, um docinho. Isso. Uns docinhos. Então, vou lá pegar os docinhos e as coisas. Bom, gente. Hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Muito bem. Bom. Bom, eu vou contar uma história pra vocês, que é a seguinte. A gente tava fazendo isso. A Múlia. Desde o passado, a gente tava começando aqui pra fazer uma surpresa pra ela. Porque ela sempre faz alguma coisa no fim pra gente. Ela vai, enfim. A gente queria fazer alguma coisa pra ela. Aí, a gente fez isso pra gente fazer o seu tempo. Ontem eu vi ela. Eu a vi. Enfim. Se você vai instalar com ela, enfim, eu costumo falar com ela no Instagram. Se você não viu, você não segue no Instagram, então eu vou lá seguir. E segue a Isa também. E segue a Lele. Mas tá todo mundo aqui embaixo, né? Seja a Ana, a Buda, não sei se tem. Mas, enfim. Bom, eu tô muito ansiosa pra ela chegar e ver tudo. E ela foi mulher, no caso da Vi. E eu tô muito ansiosa, e a gente já sabe da surpresa. A gente falou pra ela, que é pro chat. Ai, mas que peça a gente vai ver. Ela tá me enchendo o saco. Me enchendo o saco. A nossa sorte é que ela tá sem celular. Mas, ó, a dela... Enfim, derrume, né? E eu tô muito ansiosa pra arrumar as coisas. E elas querem arrumar só depois. Vai arrumar agora. E eu vi esse bolo maravilhoso. Enfim. E eu vi esse bolo maravilhoso. Música 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 Gente, essa tarde já chegou a mãe da Amanda, maravilhosa, e a minha mãe tá chegando já com a Amanda, a gente não sabia nem se o Davi vai vir, porque ele atrasiu, entendeu? E olha que ursinho, gente, vou pegar o buquê daqui a pouco, daqui a pouco não, agora, vou pegar o buquê agora, e a gente tá muito ansiosa esperando a Amanda chegar. Olha isso, olha, não, cai, olha o meu sapato, deixa eu olhar uma delas. A Amanda, eu não sei qual são as outras coisas, não sei mais não. Surpresa! Que surpresa! Ai, porra. Ai, morra da bola. Ai, morra da bola. Ai, morra da bola. Gente, eu tenho muita bufada nova pra colocar na minha cama, Isabela, que eu não me falo assim. Eu te amo mais que Nutella. Nossa, a gente ainda nem chegou, né? Isabela não tá pronta. Não rolou. Cadê? Nem rolou um abraço coletivo. É, gente, mesmo com ela. Gente, eu tô pensando pra ganhar presente. É, 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 é. A gente conta uma história que o par, o amigo dela, dá sempre um buquê de flores pra filha dele no Dia Internacional dos Fruais. Ai, eu falei, nossa, eu nunca ganhei buquê. E agora, e as meninas me dão buquê, gente? Vocês têm noção? A Isabel tá como sempre, né? A Isabel tá me filmando também? Seu pai perguntou se tava tudo bem. Você tem o número do meu pai? É claro, a gente tá num grupo com ele. A gente fez um grupo com ele, sabe? Gente, eu não tô acreditando, pai! Eu não ri. Porque ela não me contou. Porque era só que... Gente, olha isso. Que cuidado. Nossa, eu consegui escolher rapidinho. Porque sério, meu pai falou, não ri quando eles vai descer na história. É difícil mesmo, não. Aí a Isabel disse que uma escolha era tudo. Mas eu não acho que... Parabéns a você, e essa lata querida, muitas felicidades, todos os anos de vida. Parabéns a você, e essa lata querida, muitas felicidades, todos os anos de vida. É brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, U, Amanda, Amanda, Amanda. Tudo bom. Então como é que é? É brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque. É hora, é hora, é hora, é hora. A, T, U, Amanda, Amanda, Amanda. Então vamos ver, esse foi o vídeo, mas antes eu queria saber o que você achou. Gente, tipo, eu gostei muito e vocês são as melhores amigas desse mundo. A gente sabe disso. Ai, vocês são bem convencidas. Mas, gente, eu não esperava. Eu gostei muito, 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 muito. Ai, vocês devem estar se perguntando, cadê o primo da Amanda? Então, ele não quer aparecer. Tá ali, ó. É o único da festa. É, é porque... Enfim. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com os amigos, com os amigos, com o tio, paraquilo, paraquilo, paraquilo. Enfim, com quem você quiser. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Nos segue nas nossas redes sociais. E foi isso. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.